Se cantando eu choro, eu não sei qual é o meu Se cantando eu vivo triste, chorando será pior Ai, 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 meu bem Você diz que vai e vai, se você vai, eu vou também Ai, 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 meu bem Você diz que vai e vai, se você vai, eu vou também Vale a minha nossa senhora, dá juízo a quem não tem Dá juízo aquela ingrata, pra tornar me querer bem Todo mundo Ai, 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 meu bem Você diz que vai e vai, se você vai, eu vou também Outra vez Ai, 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 meu bem Você diz que vai e vai, se você vai, eu vou também Que beleza Apoia a Dolina ou Pira, eu também quero ouvir Você sabe que vai e vai, se você vai, eu vou também Ai, 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 meu bem Você diz que vai e vai, se você vai, eu vou também Viva o arroveste No arro da salmamaia, lírio roxo, meu semeio Você faz carinho aos outros, sabendo que a gente se vê E agora? Ai, 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 meu bem Você diz que vai e vai, se você vai, eu vou também Ai, 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 meu bem Você diz que vai e vai, se você vai, eu vou também No tempo que eu te amei Foi tempo pra padecer Eu não quero mais amor Que não saiba do presente Todo mundo Ai, 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 meu bem Você diz que vai e vai, se você vai, eu vou também Arremata Ai, 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 meu bem Você diz que vai e vai, se você vai, eu vou também Boa!